Você sabia que por trás do sucesso mundial do Guns N' Roses existe uma família de brasileiros? Eu tenho se tomado conta por uma família brasileira. Essa é a Elizabeth. Beta. Beta Lebéis é ex-manager da banda e, além disso, também é abraço direito, confidente, melhor amiga e a pessoa que acompanhou o vocalista Axl Rose nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas a história de Beta vai além disso. Depois de passar por algumas dificuldades no Brasil, Beta decidiu tentar uma vida melhor para ela e para os filhos nos Estados Unidos. Lá, ela passou por diferentes empregos até ser contratada por Axl e Stephanie Seymour como babá do filho da modelo. E foi a partir daí que nasceu a grande amizade entre Beta e Axl, que, ao se mudar para Nova York, a chamou para trabalhar diretamente com ele como sua assistente, organizando suas coisas pessoais e coordenando toda a equipe que trabalhava com o cantor. Hoje, a banda Guns N' Roses é gerenciada pelo filho de Beta, Fernando Lebéis, mostrando como essa conexão familiar está entrelaçada com a carreira de Axl Rose. Música 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 Obrigado.